A assistência hidráulica é uma tecnologia confiável, utilizada diariamente nos acionamentos hidráulicos em diversas funções convencionais, como freios de automóveis. Em diversas áreas, como equipamentos de transportes, residências, indústrias e até aplicações militares, os sistemas hidráulicos aumentam a capacidade, fornecendo altos torques com baixas potências instaladas e com controle absoluto de velocidades e rotações. O sistema Sêntrices é patenteado com utilização da tecnologia CARS, sistema de recuperação de energia cinética, e também é utilizado em sistema de carros híbridos, gasolina e eletricidade. A energia é capturada da rotação da rosca transportadora, armazenando energia para a utilização posterior, permitindo que, mesmo em falta de energia, a centrífuga possa continuar operando a descarga dos sólidos, evitando o bloqueio dos pontos de descarga. O sistema hidráulico Sêntrices oferece a maior eficiência em energia. A unidade hidráulica opera independente do acionamento principal e as potências consumidas são 50% menores que em centrífugas totalmente mecânicas para a mesma aplicação e capacidades. O sistema hidráulico Sêntrices é atendida. A máis hidráulico Sênt gardação política que expõe a noce carros画 konsulada.